DJ Rubio DJ Rubio O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje suas amigas que tá dentro da minha porte O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje tu que chora e as amigas joga o pote O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje suas amigas que tá dentro da minha porte O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje suas amigas que tá dentro da minha porte O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje tu que chora e as amigas joga o pote Eu jogo malote, tô dentro da minha porte Quando ela mente já ganhou no seu olhar E a circunstância só me leva à maldade Eu já te chamei pra vários pião encostar E tu sempre vinha com a tal da desculpinha Só porque naquela época nós é atipista Hoje é camarote e libera uma lixinha E nessa tal lista cê não foi selecionada Suas amigas convoquem após que elas falam nada Suas amigas convoquem após que elas são fechadas O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje suas amigas que tá dentro da minha porte O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje suas amigas que tá dentro da minha porte O que adiantou desmerecer quando era pobre? Hoje tu que chora e as amigas joga o pote E eu jogo malote, tô dentro da minha porte DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas